Resolvi mostrar um pouquinho assim o que que é aí os fãs dos trenzinhos, olha lá A galera vem pra esquina esperar, e essa esquina aqui é bom Que ela passa aqui e passa lá na outra rua, então dá pra... Aí galerinha, tá vendo aí ó, bairro Caravelas é o bairro que mais tem fã, hein Eu quero fazer um vídeo com essa galerinha toda aqui, vou pegar minha moto, vou vir pra cá Assim que acabar essa volta Voltei galerinha, voltei, agora vocês vão ver eles de novo aqui Ó aqui, dá um salve aqui ó, sem a máscara Qual o seu nome? Fala pra galera Miguel, fala aqui, fala aqui Esse vídeo aqui é filho do Simar, velho, vocês conhecem o Simar O Simar é famoso aqui, no Iate Qual o nome, mano? Juan Pro Sinal, onde eu gravei eles Hobbies, por aí, as melhores mídias, nas melhores carretas